Olá, vou contar pra vocês a história da Gabi. Gabi adora sair, mas sempre demora horas decidindo com seus amigos para onde ir. Um lanche, um bar, uma pizza. Pra ajudar pessoas como a Gabi, desenvolvemos o Atweet. O Atweet é um aplicativo para iPhone, que sugere pra você os vários restaurantes e lanchonetes mais próximos da sua localização. Clique seu cadastro com o perfil do Facebook e conheça os locais frequentados por seus amigos e aqueles com melhor avaliação. O Atweet funciona assim. Você pode buscar através dos nossos filtros ou checar todos os locais próximos de você. Podendo também filtrar os locais frequentados por seus amigos do Facebook ou aqueles com melhor avaliação dos usuários. Selecione o local desejado, veja a nota média de avaliação e as principais informações. Cheque também os comentários e avaliações dos usuários. Assim que chegar no local, faça seu check-in e não se esqueça de avaliar o local na hora de sair. Detalhar suas experiências ajuda seus amigos a fazerem boas escolhas. Baixe agora o Atweet no PP Store. CREATED USING PALTUNE